Explicações pessoais, pela ordem, vereador Silviano, Doutor Alcides, desculpa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes, público presente, pescadores na luta, colegas vereadores, imprensa falada, escrita e televisiva. Eu peço um pouquinho de paciência, que eu estou falando meio ofegante, que eu estou com o pulmão um pouco carregado, estou com vacina de H1M1 e parece que ela mesmo me pegou juntamente com a Zika. Mas nós vamos tocando, que essa nossa função como vereador, ontem eu já não vim, então eu estava sentindo saudade dessa casa aqui, representar a nossa população. Eu queria dizer que eu sempre tive um carinho especial pelos pescadores, não só como eu participei da fundação dessa colônia de pescadores, eu tenho meu nome lá na ata, você sabe muito bem, era independente de manifesto político, qualquer efeito pré-eleitoral, a gente foi de coração, comi um saboroso jantar, fiz discurso de coração e sempre no meu discurso eu pregava a união da classe de pescadores, união das colônias, apoio da classe política e sem essa união, essa representatividade, onde o Leives representa de uma forma praticamente unânime de todos os pescadores presentes, demonstrando só pela presença, não, mas pela presença na sua colônia, muitas vezes eu estou lá para escutar as conversas, eu gosto de participar, ver a parte técnica deles, se realmente se está efetivando, se realmente tudo aquilo que a gente está apoiando, o fim social realmente está sendo realizado. Muitas vezes a gente discute de saúde e a gente fala esse termo, fim social. O fim social do São Marcos não está sendo adequado, porque o hospital é um elefante branco, o fim sexual da educação está bem acompanhado, mas a parte de pescadores realmente, ela procura de uma forma solitária, sem apoio do poder público, uma legislação que é clara, mas não é cumprida, profissionais que não são respeitados nesses rios, estão trabalhando, passa frio, quem sabe o que é passar uma pinda de madrugada no meio da chuva e o raio caindo perto, sabe como é que é isso, sabe como é que é levantar um tanque rede, aquele tanque rede bater na sua cabeça, pode te dar uma fratura de crânio, e sabe como é que é vender um peixe barato, um poder público que tem um espaço territorial, de pluvial aqui da nossa região, e não faz uso disso. Realmente cabe a nós, vereadores, desse apoio, cabe ao prefeito não negligenciar todo o pessoal que está na lida da pesca, da aquicultura, e infelizmente, Leives, eu acho que está faltando um outro apoio que eu estou notando, desde que eu estou acompanhando a colônia, um apoio jurídico. Eu acho que parece que está faltando alguém do jurídico, um advogado dessa área, para que represente de uma forma contundente, traga para nós, de forma pontual, os problemas que têm acontecido. Por exemplo, esse caso desse pescador que foi maltratado, é um caso que a gente tem que analisar cada caso, é um caso que ele estava trabalhando, qual que é o direito legal que ele tem? Embasado juridicamente, a gente pode defender, de coração, sem cometer atos de injustiça, porque o que importa é isso, não só a paixão que a gente tem nessa sociedade, mas como o respaldo legal pelo aquilo que você briga. Então, assim, eu acho que é um ponto que deve ser vislumbrado, e eu vejo que você não é bobo, você sabe que realmente é uma parte importante, você mesmo entende muito dessa parte legal, eu vejo as dificuldades que você consegue, que você, nas consecuções dos seus benefícios, você gasta telefone, que é difícil conversar com você, porque a gente fica lá perto de você, são 50 telefonemas cada vez que eu vou lá. Mas eu fico sentado, fico só observando a sua luta, então você está de parabéns, você é uma pessoa talhada para isso, mas esse apoio jurídico, eu acho que é importante para tocar adiante isso aí, e com certeza, toda essa casa de legisladores aqui vai sempre apoiar, eu não acho que não tem nenhum que vai ser contra, até mesmo o prefeito, ele sabe da luta disso aí, nós levamos no primeiro momento, aquelas primeiras lutas ao prefeito, então eu acho que se a gente unir, assim como foi o certificado para a venda, assim como deve ser uma consecução, o prefeito já tem que pensar num terreno, para que a associação consiga fazer um frigorífico, que é o local de abate, de venda, com todo acompanhamento epidemiológico, uma coisa legal, bem feita, bem respaldada, e que seja sustentável. Não adianta só todo mundo vir aqui, amanhã virar as costas para o tema, vai ficar do mesmo jeito. Isso aqui tem que ser massacrado, assim como foi o tema UTI, que foi massacrado. Passamos três anos aqui questionando que a UTI vai fechar, passamos três anos aqui falando que a hemodiálise está para fechar, mas quando acontece, quando toca na carne, realmente a gente entra nesse momento de corpo e alma. Então eu acho que a gente tem que continuar essas discussões, é importante esse debate, mas não é só o debate. Temos que entrar com representatividade jurídica, a representatividade social está muito bem representada, a demonstração de trabalho e do desejo de todos trabalharem para a pesca está evidenciada, muitas pessoas dependem do sustento de sua família para isso. Eu estou aqui à disposição, falando em nome de todos os colegas vereadores, com certeza eles vão querer falar também, mas eu como pescador, e eu queria ganhar um dinheiro nessa área também, impulsionado pela minha esposa, que tem um pé na biologia e gosta muito disso aí, eu realmente vejo que o lucro é muito pequeno, a gente tem que trabalhar no limite, a gente tem que ter o dinheiro na mão para investir, infelizmente vem os medalhões do governo, fala que tem o dinheiro para fornecer para o pescador, mas a gente sabe que as dificuldades são grandes, as burocracias são grandes. Mas isso não é obstáculo, a gente provando de uma forma do efeito social e jurídico, com certeza vamos conseguir, mas tem que ser todos juntos, tem que ser com apoio geral, e comprovando que realmente aquilo é bom para a sociedade, bom para Itumbiara e região. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos